Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para passar algumas novidades para vocês e uma delas é que agora o meu curso o Viola para Todos também está em formato pendrive, é isso mesmo. Agora você que não tem muita familiaridade com a internet pode receber em casa o seu pendrive com todo o meu curso e alguns bônus. Então se você tem interesse e quer saber mais pode entrar em contato comigo que eu tiro todas as suas dúvidas, ok? E ainda falando sobre o meu curso o Viola para Todos em formato digital, ele está todo reformulado, ganhou novas aulas, novos módulos. Fora isso você ainda pode adquirir as minhas aulas avulsas e também estudar diretamente comigo. Então se você tem o sonho de aprender a tocar viola caipira, tem vontade, este é o momento. Entra em contato comigo que a gente conversa sem compromisso.